a beleza galera é o seguinte então todo mundo sabe né como é que funciona quando a gente chega aqui tem que rolar o save load né então vamos salvar o jogo aqui né para poder enfim provar temos essas estatísticas aqui é três medkits e tudo mais e tal essa munição aqui vamos dar o jogo não crachar né eu nunca vou esquecer a a sara chegou na minha na minha live falando assim é você é incrível e eu tentando abrir o alçapão do outro lado aí passou e o looping virou assim Gabriel o alçapão do sara você é incrível e ela aí e o looping gabriel o alçapão é do outro lado nossa passei muito mal aquele dia pois é né looping o jogo me obriga né velho que eu posso fazer esse jogo é mal feito e aí e aí O que é o Leprú? O que é com os lifts? Bem, os lifts estão indo abaixo. E normalmente, quando tentando escapar de algum lugar, não é tão inteligente ir na direção do exito? Como um... Certo. Isso seria inteligente, como fazer me derrotar minhas armas. Auxa! Sim... Mano, jogar no Play 1 envolve toda uma jogabilidade diferente, né velho? Isso que é meio complicado. Bom, aqui a gente já começa a tomar as devidas precauções, né? Tudo bonitinho. Não é Red Alert ainda, mas é tão ruim e tão complicado quanto. É, já já começa a parte dos RNGs que a gente tem que ficar preocupado, mano. Mas eu tô bem confiante, não vou mentir não. Tô bem confiante. Gente! Tchau. É, o cu agora tranca, mano. Mas não tranca tanto quanto tranca na Red Alert. Vamos ser sinceros, gente. Na Red Alert o cu tranca mais ainda. É que aqui, meio que se eu morrer, a culpa não é muito minha, entendeu? Tipo, ainda é, tá ligado? Mas não é tanta. Opa, me poscionei aqui errado, peraí. Ah, mano, não, continua sendo No Loads, No Medios, gente. A questão é que... Pronto. A questão é que... Aquilo ali é necessário, entendeu? Nunca é, tipo, um On Load. É que é necessário mesmo. Não tem muito o que fazer por isso, não. Infelizmente, na realidade, eu queria que fosse, tipo, No Loads, No Medios total, assim. Virar o celular pra baixo pra não ver. Mas não tem muito o que fazer, o jogo é meio fudido mesmo assim. Se aquele outro guarda, ele é a cegueta, esse daqui é surdo, porque eu vou passar galopando aqui, o cara não vai me ver. Bom, vamos lá. Poderia ter sido melhor. Eu vou passar galopando aqui, o cara não vai me ver, o cara não vai me ver, o cara não vai me ver. Eu vou passar galopando aqui, o cara não vai me ver. Sim, 1672. Desculpa, garota, você conseguiu. Mas, porra, você está em uma paz, não é? Não vai me ver, o cara não vai me ver, o cara não vai me ver. Ela tá rolando terra na Globo, né? Fiquei sabendo. Ai, essa parte aqui é um pouquinho osso, viu? Eu vou me concentrar aqui direitinho. Vou me concentrar aqui direitinho. Seria bom se a corda-bamba nesse jogo funcionasse, é só isso que eu digo. Bom, gente, pelo menos aqui é um pouquinho, um pontinho um pouquinho mais tranquilo da run. E que a gente pode, enfim, ver onde a Lara pode balançar ou não. Não tô me sentindo muito confiante no RNG desse cara não, velho. Pra ser bem honesto com vocês. Lupin, esquece meu querido, eu não vou conseguir hoje. Sei lá, alguma coisa tá me dizendo que o RNG desse maluco aqui vai me fuder, mano. Ah, você quer streamar amanhã? Não sei lá, bicho. Nem fudendo que o cara acertou um tiro. Ele acertou um tiro em mim. Mano. Isso nunca aconteceu antes, cara. Um tiro em mim, um tiro. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Caralho. Esse foi o melhor RNG que eu peguei até agora. Caralho. Vim, cara. Eu espero que o vento sopre meu favor, mano. A única coisa que eu quero. Ainda não O maluco do vidro vai acertar só o vidro Quem me dera, mano O sniper não me deu um tiro Lupin, a sua boca é santa, parceiro Faz um favor pra mim, canta os números da Mega Sena Canta os números da Mega Sena Na moral, velho O cara acertou dois tiros em mim, Lupin O resto tudo ele errou Mano, vai tomar no cu, velho Eu nunca cheguei aqui com tanta vida Nunca Ai, porra Os malucos derrubaram a porta Vamo que hoje Vai, time, eu já tô Hoje eu só quero que vá, mano Eu tô com todos os secrets já? Tô Olha a minha vida Presta atenção na minha vida Nem, mano Nem apareceu Eu pensei que ia aparecer Nem apareceu Cês vão ver a hora que eu pegar a arma lá no final Vamo lá, time Vamo lá, time 1672 Não sei não Porque eles já estão Porque, cada three ou quatro ciclos Mr. Mobile refrigerator There gonna tape in the code journalists Não sei Você não sei Sabe Você não sei Você está Você está icionada Eu estou Você está em Você está Há Es Ah дней dust ...over a spike pit... ...in some armpit backwater country... Sounds preferable. Sounds preferable. ...over a spike pit... ...o maluco é cego demais, né, mano? Mano, como é que passa uma mina... ...tipo, toda de preto assim... ...e o cara não vê, mano? É um negócio absurdo, velho. Mano, prestem atenção na minha vida, parceiro. Olha essa vida. Olha essa vida. Mais da metade da vida na Escape of the Iris. Isso nunca aconteceu antes. Red alert! Eu sei que vocês estão tensos. Eu também estou. Por isso que eu vou fazer uma pausa estratégica... ...e vou ao banheiro neste momento. Porque eu acho que eu preciso estar concentrado... ...para poder conseguir jogar a última fase, né? Então, vão aos seus respectivos banheiros. Eu vou ao banheiro também. E a gente se vê daqui uns... ...três minutinhos. ... berabers. ... ... ...